Amados e amadas de Deus, hoje dia 13 de novembro, domingo, estamos no 33º domingo do tempo comum, na penúltima semana, penúltimo domingo do tempo comum, do tempo comum não, do ano litúrgico, e aí depois nós vamos mudar de ano. Então nós temos o ano civil e também temos o ano litúrgico, e participando aqui do nosso programa, você diariamente vai poder fazer essa caminhada em toda a palavra que constitui este ano litúrgico. Então vamos lá. Hoje também o padre sempre diz domingo dia de missa, domingo dia do Senhor, dia de poder ir à missa, dia de poder falar com Deus, então convite para que você vá à missa na sua comunidade, convite também para que você se desejar participar conosco, nossa capela é a capela da Madre Paulina, do alojamento Madre Paulina do Hospital de Amor, e nós também transmitimos virtualmente aqui no canal do YouTube, O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste penúltimo domingo do ano litúrgico, somos convidados a pensar na parousia, somos convidados a pensar na vinda do Senhor. E aqui a palavra é muito clara. O evangelho de hoje, a primeira coisa que aparece é o povo distraído. O povo que está com a atenção voltada para as belas pedras e ofertas votivas. E nós corremos o risco na vida também de, no decorrer da nossa vida, nos distrairmos com aquilo que não é o essencial. Entende? A vida está passando e muitas pessoas estão aí distraídas com o que não é essencial. Então, aí ele vai dizer, vós ficais admirados com essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, cuidado para não ficar somente vivendo as coisas aqui do mundo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Então, eu preciso estar atento àquilo que é do alto. Entende? A palavra está dizendo isso, de não perder a atenção para aquilo que tem de mais valioso. São as belas pedras e são as ofertas votivas no tempo? Não! O que temos de mais precioso é este Deus que nos agracia dia após dia com a sua presença, com o seu amor. E aí depois ele vai falar, olha, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntarão, mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal? Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. E é interessante a gente poder também estar atento a essa palavra, onde Jesus está dizendo, olha, muitos poderão pegar a Bíblia e dizer coisas em meu nome, só que muitos irão fazer isso para enganar. E é interessante porque nós vemos isso. Muitas pessoas sendo enganadas, porque tem pessoas que estão ali dizendo, em nome do Senhor sou eu ou o tempo está próximo. O padre nem vou entrar em A ou B, que cada um possa aí tentar ter um livre raciocínio para pensar essa realidade. Mas Jesus, ele disse exatamente isso. Cuidado! Estou deixando os meus apóstolos. Estou deixando os meus apóstolos, mas vocês virão outros e virão em meu nome. E a gente vê hoje uma infinidade de pessoas que falam em nome de Jesus. Tem poderes em nome de Jesus. Eu falo que não é nem... Eles nem apresentam Jesus que tem poder. Eles mesmos têm o poder. Então, assim, fica muito claro isso. Quase que é mais poderoso do que o próprio Jesus. Entende? Muitos tentarão enganar. E é muito triste isso. Sabe? Pessoas que são enganadas. Enganadas. Porque estão ali seguindo outros que tomaram a palavra, estão ali falando em nome de Jesus o que quer. Porque nem estudo da Bíblia tem. O que querem? Lógico, não estou colocando nome em nada. Mas nós sabemos, nós conseguimos identificar ali, quando aquela fala não tem nada a ver. Nada. É uma fala para explorar, é uma fala para pôr medo, é uma fala para dominar. E a palavra de Deus é uma palavra que é para libertar. Não é uma palavra para dominar. Quem me acompanha aqui vê diariamente eu falando, de maneira alguma estou aqui pondo medo, né? Querendo ali, tendo interesse, seja financeiro ou qualquer outra coisa. Nunca falei de dinheiro aqui. Entende? Mas por que o padre está falando isso? Porque a gente vai ver muitas pessoas sendo enganadas. Muitas pessoas sendo enganadas. Mas ele vai dizer, não se gás esta gente. Então vocês vão ouvir falar de guerra, de revolução. Não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam. Mas não será logo o fim. Então às vezes acontece uma guerra, aí a pessoa já fala, Padre, será que agora é o fim do mundo? Ah, Padre, será que agora? Irmão, nós não sabemos. Mas a gente precisa viver cada dia como se fosse. Entende? Eu preciso viver cada dia como se fosse. Mas é que, ó, é preciso que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque quantas vezes nessas situações é aí que a gente vai voltar para os braços. do Pai. É aí que a gente vai buscar verdadeiramente a Deus. É aí que a fé floresce. É preciso que essas coisas aconteçam. Aí ele vai falar da importância de permanecermos firmes nas tribulações. A partir daqui ele vai apresentar um monte de tribulação. Um país atacará outro. Dentro da família, a pessoa será perseguida. Será entregue, postos na prisão, né? E ali ele está dizendo, olha, você não tem nem que planejar a sua própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. É permanecendo firmes, firmes que ireis ganhar a vida. E aqui ele apresenta então, né? Essa realidade de sermos firmes diante da tribulação. Né? Diante da tribulação. Eu não vou ali, né? Brigar com Deus, me revoltar com Deus. Né? Quando nós pegamos a primeira leitura, olha o que a primeira leitura vai dizer. Olha, eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos ímpios serão como palha, né? Ou seja, aqui a primeira leitura está falando, né? Da salvação dos justos, mas ao mesmo tempo, ali, né? Os ímpios irão perecer. E é interessante porque essa palavra, ela foi escrita num momento onde muitas pessoas viam alguns ímpios ali tendo um destaque, principalmente financeiro, né? E aí, o que que acontecia? Será que vale a pena ser justo? E aí, o que que a profecia de Malaquia está dizendo? Vale a pena sim. Porque um dia, todos esses que fizeram o errado, eles vão perecer. Mas brilhará o sol para os justos, trazendo salvação em suas asas, né? A segunda leitura, olha o que que São Paulo vai dizer, né? Aos tessalonicenses. Irmãos, bem sabês como deveis seguir o nosso exemplo. Olha o que que ele está dizendo. Pois não temos vivido entre vós na ociosidade. São Paulo nos convida a termos uma vida de oração, mas também uma vida de trabalho, né? Ou seja, quem não quer trabalhar também não deve comer. Olha como que ele fala, né? Nós precisamos estar ali comprometidos com a comunidade. Ele nos convida a viver esse comprometimento com a comunidade. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Eu fico imaginando se isso acontecesse em muitas casas aí, né? Porque tem muitos pais que estão aí sustentando marmanjões que não querem trabalhar, né? Que não querem fazer nada. Saia dessa ociosidade. O trabalho dignifica o homem, né? É através do trabalho que nós nos sentimos produtivos. Crescemos, amadurecemos. Temos uma noção do dinheiro, do valor, né? Do preço mesmo do dinheiro. Entende? Então, aqui é para aquelas pessoas saírem dessa ociosidade e participarem. Tem muita, talvez essa palavra, né? Deveria até entrar no sentido assim, da nossa participação da comunidade. Tem muita gente que está ocioso na comunidade. Não quer fazer nada. Eu só quero ir lá comer, né? Comer o pão eucarístico, né? Eu como e vou embora. Mas e o meu comprometimento? Eu já parei para perguntar o que a minha comunidade precisa? Eu já parei para me colocar ali disponível para o padre da minha comunidade? O que minha comunidade precisa? Ou eu só quero ficar ali sendo um peso? Não que o povo é um peso, não. Eu sei que muitas pessoas não são todas que vão conseguir encontrar um espaço ali. Às vezes eu entendo muitas realidades. Mas a palavra está dizendo, olha, participa dessa comunidade. Saia dessa ociosidade. É muito importante a tua participação. Então, que a gente possa pegar a palavra de hoje, refleti-la, tomá-la para a nossa mente, para a nossa vida. Não como uma palavra que passa medo, mas uma palavra que nos chama a atenção para aquilo que é importante. E uma das coisas que a palavra está nos chamando a atenção é, olha, vale a pena ser justo, tá? Primeira coisa. Vale a pena ser justo, sim. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas o justo vai passar por tribulação. Mas permaneça firme que você terá a salvação. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.